Olá, boa noite Penélope, boa noite Bruno e todos que nos acompanham. No próximo fim de semana, Colatina cedia a terceira etapa do Campeonato Estadual de Karatê. Essa etapa é organizada por aqui pela ACK, Associação Colatinense de Karatê, que vai participar com mais de 100 atletas. Hoje eu conversei com o diretor técnico da ACK, o Sensei Spalenza, que deu detalhes sobre o evento. O Sensei Spalenza fala para a gente onde e quando será a competição e qual a programação. Então, Júnior, a competição vai acontecer agora de 27 e 28, nesse próximo fim de semana, na Arena da Unesc. E eu espero contar com a população de Colatina, com a gente, dar o maior apoio. E tenho certeza que essa competição vai ser um sucesso, como foi em todas as suas competições. E ao todo, quantos atletas, quantas equipes vão participar dessa etapa aqui em Colatina? Então, nós temos aí hoje confirmado 19 associações. Por exemplo, a gente tem aqui Venda Nova do Migrante, está confirmado. Vitória vai vir com duas associações. Serra vai vir com três associações. Viana vem com duas academias. Depois tem Boa Esperança, Jaguaré, Linhares, Fundão, Marilândia, Nova Venessa, Cariacica, São Mateus e nós, Colatina. Então, a expectativa é de botar uns 400, 420 atletas. Colatina tem a felicidade de dizer para a nossa população que nós vamos entrar com 120 atletas já inscritos, com possibilidade de botar mais 40. A gente está com um processo da Prefeitura, que a Prefeitura apoia a gente, pagando as inscrições de alguns alunos do CRAS, que têm um sonho de participar dessas competições e não conseguiram ainda, até hoje, participar de uma etapa tão importante que é o estadual. E, se isso for feito, a gente vai botar na faixa de uns 160 atletas, se Deus quiser. Vai ser um prazer muito grande chamar a população de Colatina, os amantes do esporte, todos aqueles que gostam de Karate, que gostam de ver nossas crianças. Está convidado para estar aí, dia 27 e 28, na Arena da Unesc. Com certeza, os melhores Karatecas do Estado. E vamos prestigiar os nossos alunos, esperamos que Colatina apoie, valorize e vai lá torcer para nossos atletas, que é isso que a gente precisa. Nosso público maior é criança e adolescente. E eu acho importantíssimo, sabe, Júnior, a participação da família. Então, aproveito para convidar todos os pais, todos os padrinhos, todos os vovós, todos os familiares para estar torcendo para nossos atletas. Ouça! Essas são as informações hoje aqui de Colatina e região. Voltamos ao estúdio com vocês aí em Vitória. Boa noite.